Bom galera, com o lançamento do CS2, muitas skins vêm a valorizar adesivos cápsula. Hoje eu decidi selecionar pra vocês algumas coisas que estão valorizando muito dentro do CSGO. O DNX tenta trazer os melhores conteúdos pros senhores, tá bom? Queria vir pedir pra vocês solidarizar aqui com o canal, se inscrevendo. A gente infelizmente tem uma grande baixa de conversões de inscritos. Tipo assim, 90 pessoas das pessoas que viram o vídeo não se inscreve no canal. Então se você puder ajudar no sonho do DNX que é bater 100k. Eu sei que é chato ficar pedindo isso toda vez, mas se todo mundo se inscrever eu vou ficar muito contente, tá bom? Lembrando, ativa o sininho de notificações, deixa o gostei aqui pra mim tá trazendo. E tá entendendo que vocês estão curtindo também esse tipo de estilo de vídeo. Que vocês querem saber sobre as novas skins que estão valorizando e por aí vai. Hoje eu vou mostrar pra vocês melhores skins e adesivos pra lucrar muito no CS2. Prestem muita atenção nesse vídeo de começo ao fim pra não perder nenhuma atualização sobre investimentos sobre o CS2. No vídeo de hoje vamos falar das skins que são bons investimentos para o CS2. É muito importante a gente falar sobre isso. Sabemos que a maioria das skins tiveram mudanças com a atualização. Umas ficaram melhores e a outras nem tanto. Então com tantas mudanças, algumas skins e adesivos agora estão sendo mais procurados. E eu trouxe pra vocês o que estão valorizando muito. Claro que com foco no melhor custo-benefício e que vai gerar um lucro futuramente aí pra vocês. É importante a gente falar sobre isso porque o lucro é de fato. A gente precisa lucrar. E tem muitos investidores mirins aí no CSGO e tá vindo pro CS2. Então a gente precisa ir passar um conhecimento pra vocês, tá bom? Vamos lá. Inclusive o maior delas já está aumentando. Então o quanto antes você adquirir, melhor é. Vou iniciar com a SSG08 Abismo. Ela é bem bonita e relativamente barata comparado com outras. Ela será a mais cara que vou trazer nesse vídeo. E você consegue encontrar essa skin por aproximadamente 15 reais. Mano, essa skin extremamente linda. Lembrando, ela é Factory New Star Trek. É uma skin bonita, tá rapaziada? Ela é um rifle de precisão e não causa tanto dano. Porém é barata e tem um grande poder de disparo. Em comparação com uma semana atrás, o valor dela já aumentou. Isso porque aumentou a procura. Pois o CS2, ela está muito mais bonita e detalhada. E uma curiosidade dela é que nem tem detalhes azul que pode variar de paterne para paterne. Então é algo bem interessante. E vocês podem investir sem medo e essa é sucesso. Temos também a Glock 18. E eu a escolhi a Glock Sacrifício porque, além de barata, é bonita. Ela é eficiente. A Glock Sacrifício, galera, inclusive eu queria dar um ênfase pra vocês, que a gente tem ela disponível pra vocês fazer retiradas lá na twitch.tv. Você assiste, ganha pontos e troca os seus pontos por skins de CSGO. Se você estiver confuso, é só ir aí pelo link onde o creditor está deixando na tela pra vocês, tá bom? Mas antes de ir, confere os últimos lançamentos e o investimento que vocês podem investir no CSGO sem medo. Inclusive, está com grande chance de valorização. Coisas que, no caso, já está acontecendo. Ainda tem o fato dela ser uma skin com bastante detalhes, o que a torna bem diferente. O valor dela hoje é aproximadamente R$ 1,00. E a sua pintura em homenagem à extinção do fogo no ESL Oni Colônia de 2014, pode ser que ela valoriza muito. Não poderia faltar nesse vídeo uma skin muito braba, rapaziada. Quando eu conheci essa skin, eu quis comprar ela de primeiro. Eu falei, eu quero ter uma skin dessa. Não é nada mais e da menos que a Desert de Glock Orientiano. E achamos ela na faixa de R$ 4,00. Olha só o preço dessa skin. Lembrando, rapaziada, confere muito qual que é o float que você vai estar comprando. Porque a gente foca nos investimentos das skins pouco usadas, Factory New e por aí vai. Então, prestem muita atenção, porque essas skins vão valorizar muito no CS2. Ela é simplesmente sensacional. E no CS2, ela ficou com um charme a mais. Ela estava, há poucos dias, custando por R$ 1,00. Então, aí você já consegue ver como que a procura está maior. De R$ 1,00, ela valer R$ 4,00, mano. A valorização aí está pelo menos 300%, velho. É uma skin extremamente linda. E aproveita para investir no sonho, na rifa faca dos sonhos, tá bom? Que hoje a gente está fazendo uma rifa de uma faquinha muito braba, papai. Se você puder participar, você vai ter uma grande chance de ganhar umas skins interessantes. Se você não quiser skin, você pode ganhar R$ 850,00 no seu Pix. Ou se você não quiser o Pix, você pode pegar a faca. E também, se você for o maior comprador de números, você ganha R$ 250,00. Então, prestem muita atenção nesses daí, tá bom? Queria avisar para vocês também que a gente está fazendo sorteio de uma baioneta aqui no canal. Para todos os usuários que depositam com o cupom DNXSGO lá no KDROP, tá bom? Com o cupom DNXSGO no KDROP, você ganha 10% de bônus. Você tem diversas formas de fazer a recarga. Entre elas, Pix, Skins, etc. Tá bom? Então, é algo que vale super a pena. Somente clicar no link da descrição e preencher o formulário. Cada vez que você depositar acima de R$ 2,00, você pode preencher o formulário e participar do sorteio. Lembrando que aqui a gente tem poucos depósitos, então, automaticamente, você pode estar levando uma linda baioneta para casa, tá bom? Então, não perde esse tempo não e deposita lá no KDROP e tenta a sua fé, tá bom? Agora, rapaziada, agora a gente vai falar de uma skin que eu quero, de fato, conversar com vocês, né? É nada mais e nada menos que a WP Ateris. Essa WP, rapaziada, é muito interessante. Ela tem mudado constantemente seu valor no mercado. E, novamente, a gente tem disponível na Twitch.tv, o ADNXSGO 1, tá bom? Se você quiser assistir. Essa arma foi pintada à mão com imagens de uma víbora das árvores em verde e azul brilhante. Ela é tão mortal quanto bonito. O seu valor hoje está em média de R$ 11,30. A partir desse vídeo que nós estávamos fazendo, ela já custa quase R$ 20,00. E eu creio que ela vai ter uma valorização até R$ 30,00, rapaziada. R$ 30,00, R$ 40,00, mais ou menos, essa skin vai ter no CS2. Porque ela está uma skin extremamente bonita, muito bem feita e muito bem remodelada. Então, mano, não perde tempo. Confere aí. Quando ela estiver embaixo, você pode comprar porque ela vai valorizar. Não perde essa oportunidade. Outra bem interessante é a USP Cyrix, que a gente tem que falar. Que é testada em campos, achamos, no valor até de R$ 6,00, aproximadamente. Eu recomendo vocês a estar olhando muito os floats. Porque tem muitas skins que você consegue com floats extremamente baixos. E pelo valor de uma Field Tested. Uma Field Tested está custando R$ 6,00. E se os senhores acharem uma skin Field Tested no valor com quase mínimo a WID, é muito positivo. Então, por isso, eu te recomendo a estar utilizando a extensão Steam Inventory Help. Que é uma das extensões que você consegue ter acesso a muitas informações sobre as skins de CS2. Essa skin é linda. Ainda mais se você colocar uns adesivos nela. Essa arma tem um silenciador removível que reduz seu som. Mas muita gente não gosta de utilizar, não. Mas tem. E tem uns destaques em vermelho discretos. Realmente, se você colocar bastante adesivos nela, ela fica muito, mas muito linda. Agora, continuando a sequência, já vamos para quem gosta de jogar com a M4A1S. Eu selecionei a Terror Noturna. Que é bem interessante. E achamos ela aí por R$ 2,48. E o seu valor já está subindo. Confere aí quanto está no seu mercado aí para você não perder essa oportunidade. Ela é uma das armas mais silenciosas. Dizem que ela foi pintada com inscrições de pensamentos dispersos de uma mente com insônia. Bem estranho, né? Eu, particularmente, acho linda a sua cor e detalhes. Eu acho ela bem demoníaca. Eu não gostei muito, mas assim... Sei lá. Eu não acho ela feia, rapaziada. Mas, simplesmente, eu acho ela uma skin que... Sei lá, mano. Não sei o que eu acho dessa skin. Eu acho essa skin bem demoníaca, sinceramente. Se você for ver. Agora, eu vou trazer para vocês alguns adesivos que vão valorizar muito. E já deixo de dica que os principais são os holográficos e brilhantes. Pois foram os que mais sofrem mudanças aí no CS2. Tem muita gente que não gosta muito de investir em adesivos. Preferem focar em skins. Por mais que seja um investimento maior, é menos útil que os adesivos. Se escolhido da forma correta, pode sim trazer lucro. Por exemplo, o adesivo Sabedoria do Dragão Brilhante. Ele pode ser aplicado em qualquer arma e pode ser raspado para parecer mais desgastes. O seu efeito no CS2 está muito incrível. Então, já sabemos o porquê o valor só sobe. Esse adesivo já dobrou o seu valor com o lançamento do CS2. O valor atual que você consegue achar é uma média de R$98. E pode ter certeza que vai subir bastante ainda. Então, se você tem vontade de investir em adesivos, agora é o melhor momento. É um adesivo muito bonito, tá, galera? E ele tem grande chance de valorização. Principalmente porque é um adesivo do Dragão. Que vem da sequência da WP Dragon Lore. A Dragon Lore é cara. Pode ser que valorize muito, tá? Outro adesivo que aconteceu praticamente a mesma coisa que o Sabedoria do Dragão. Foi o adesivo Confronto Brilhante. O motivo do seu valor ter aumentado foi o mesmo. Mas, de fato, ele está muito mais realista. E o seu valor está na faixa de R$30. Mas, com certeza, terá muita valorização. Esse aqui também puxa por causa da HAL. Todos esses adesivos que estão puxando por causa da HAL é importante, tá bom? Por último, vim trazer uma opção holográfica para vocês. Que é o adesivo da 9Z Team Holográfico Antuárpia. Ele já dobrou seu valor praticamente e conseguimos achar por até R$50. Ele está bem mais bonito e detalhado no CS2. Ele, sim, pode ter mais valorização, tá bom, galera? É o adesivo aqui porque a gente tem... Adesivo da 9Z Team Holográfico, certo? Se tem alguma coisa que temos que agradecer o CS2, é as melhorias que fizeram nas skins e adesivo. Sei que cada um tem sua preferência de investimento. O que podemos... O que não... Mas o que não podemos negar, boas escolhas, colhemos bons frutos. Uma dica rápida e boa para vocês que querem começar a investir em skins é procurar sempre as com os melhores preços e com alto índice de valorização. Sempre que pesquisar muito antes de qualquer escolha. E aqui no canal, você encontra vários vídeos ensinando a melhor maneira de investir em skins. E assim, eu deixo esse vídeo, tá bom, galera? Enfim, é mais um vídeo de investimento para vocês. Espero que vocês gostem. Aqui eu mostrei para vocês algumas skins que estão valorizando muito no CSGO. E no CS2 vai ter uma grande transformação, principalmente pelos novos detalhes, novas iluminações. Então, é algo que a gente precisa comentar sobre, sim, as skins que estão valorizando. A gente precisa muito falar. Adesivos e entre outros, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado. Se caso vocês gostaram, aproveita para se inscrever. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, mais. Fui! 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 Fui!